E agora vamos falar sobre um crime de grande repercussão aqui no Estado. A execução de um dos líderes do movimento SOS Emprego, que aconteceu em dezembro do ano passado, na Barra dos Coqueiros. A Justiça realizou a primeira audiência de instrução do processo. Várias testemunhas deveriam prestar depoimento hoje. Os sete presos acusados de participação no assassinato acompanharam a audiência. O atendimento ao público foi suspenso hoje no Fórum Desembargador Xavier de Assis Júnior, na Barra dos Coqueiros, por conta da expectativa de grande movimentação. Nossa equipe não foi autorizada a fazer imagens da audiência. Durante a manhã, representantes do movimento SOS Emprego estenderam uma faixa, com o pedido de justiça pela morte do ex-líder do movimento. No período da tarde, apenas parentes dos réus se concentraram na frente do fórum. Ninguém quis gravar a entrevista. Das mais de 20 testemunhas arroladas no processo, apenas duas foram ouvidas hoje. O irmão do Barriga e uma mulher ligada ao movimento. O filho da vítima, de 12 anos de idade, também veio ao fórum hoje. Ele foi convocado para fazer o reconhecimento do homem que entregou um currículo ao Barriga e confirmou o que as investigações já apontavam. Segundo ele, foi mesmo Sidney Santos de Oliveira o homem que atraiu seu pai para fora de casa. O advogado de defesa de um dos réus aceitou conversar com a nossa equipe. Segundo ele, seu cliente André Santana, ex-presidente do Sindimonte, está sendo vítima de um erro. Está tendo um equívoco, achando que o mérito desse crime foi por conta de atritos sindicais. E não é isso. O André sempre fez parte do sindicato, sempre apoiou o movimento SOS Emprego e jamais, em hipótese alguma, ia cometer essa atrocidade ou participar desse tipo de crime. Clodoaldo dos Santos do Barriga foi assassinado no dia 14 de dezembro com um tiro nas costas, na porta de casa e na presença do filho de 12 anos. Ele atuava como líder do SOS Empregos e morava no município da Barra dos Coqueiros. Os suspeitos de participação no planejamento do crime são André Silva Santana, à época presidente do Sindimonte, Leandro Costa Alves e Jailton Paulino dos Santos, assessores do sindicato ligado à força sindical. César Júlio Santos, suspeito de ser o autor dos disparos. O motociclista Ricardo Monteiro dos Santos e Sidney Santos de Oliveira, que teria ido levar um currículo na casa de Clodoaldo para saber se a vítima estava em casa. Entre as supostas motivações do crime apontadas pelas investigações, estão a de que o movimento SOS Emprego estava crescendo e ganhando força no Estado. A outra, a ausência de contribuição sindical. Uma nova audiência está marcada para o dia 18 de setembro.